Olá, meus caros amigos e amigas que fazem parte da comunidade AceleraXport. Nós já estamos com quase 10 mil inscritos aqui no nosso canal e eu queria agradecer você que prestigia, que interage conosco, que manda mensagens, que tem procurado fazer negócios conosco. Muito obrigado. Realmente, a razão por produzir todo esse conteúdo para vocês é justamente pelo crescimento e pelo feedback que nós recebemos de vocês. Nós estamos terminando o ano de 2023, muito contentes com o resultado desse ano. Realmente, o crescimento foi muito grande e conseguimos também desenvolver boas parcerias com vocês, que são os nossos alunos, seguidores, empresários, empresárias. Muito obrigado. Estamos terminando o ano de 2023 com realmente muita alegria do resultado desse ano. Mas a gente não poderia terminar o ano de 2023 sem conteúdo. Toda quarta-feira, você sabe, nós colocamos para vocês conteúdos que são importantes para a carreira de vocês no comércio exterior. Muitos de vocês que nos acompanham são representantes de empresas internacionais. Sejam representantes de empresas brasileiras que exportam ou de empresas internacionais que você representa aqui no Brasil na importação. E muitas vezes, você trabalha sem segurança, sem um contrato que dê a segurança jurídica para a sua atividade, porque você está no puro risco. E sem um contrato, pode todo o esforço que você faz não ter resultado. E você não quer isso, certamente. Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou mostrar para vocês alguns modelos de contrato, tá? Para que você tenha mais segurança. Você quer saber isso? Então, fica nesse vídeo até o final. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora. Visite também o nosso portal de cursos, acelerexport.com. E logo após a vinheta, fica com esse conteúdo muito importante para a sua carreira. Fica no vídeo até o final. Então, pessoal, agora sim. Vamos direto para o conteúdo, tá? Eu preparei aqui. Existem muitos modelos, tá certo? De contratos que podem ser feitos, tá? Mas eu escolhi para vocês, basicamente, os quatro principais para te dar segurança. Primeiro, tá? Quando você representa uma empresa nacional dentro do mercado nacional, existe uma lei que regulamenta a atividade do representante comercial. E a lei, você vai ver aí na tela, é a lei número 4.886, de 9 de dezembro de 1965. No ano do meu nascimento, eu nasci em 1965. Essa lei é que regulamenta. Não é que o representante comercial trabalha no puro risco. Existe uma lei. Agora, para que você esteja coberto por essa lei, tá? E possa fazer um contrato que respalde a sua atividade com a empresa que você representa, seja uma fábrica, seja uma distribuidora, enfim, tá? Você precisa fazer parte do conselho de representantes comerciais do seu estado, pagar as anuidades, tá certo? Que correspondem como se fosse um sindicato, né? Só que é um conselho. E aí, você vai ter direito, tá certo? Aos benefícios dessa lei. Agora, quando a gente fala, tá? Quando você representa uma empresa internacional, aí a coisa muda de figura. Principalmente quando você está representando essa empresa internacional aqui no Brasil. No caso da importação. Por quê, tá? E aí, nós vamos falar, tá certo? Do próximo contrato, que é, você vai ver aí na tela, o Sales Agents Agreement, tá? Em inglês, quer dizer, um acordo de agenciamento comercial, tá certo? É o Sales Agents Agreement. Esse, você tem que realmente fazer, tá? E o que é importante, tá? Num Sales Agents Agreement estabelecer? O mais importante, tá certo? O percentual da comissão, tá certo? E especificar o produto que você vai trabalhar. Ou os produtos que você vai trabalhar, tá certo? Então, esse contrato, Sales Agents Agreement, você pode fazer com a sua empresa e a outra empresa lá. Mas você pode também fazer ele na pessoa física, tá? Eu, como tenho empresa registrada aqui há 20 anos, a minha empresa é a Atena Trading. Eu normalmente faço o contrato entre empresas, tá certo? Coloco meus dados como proprietário da empresa, mas eu faço o contrato como empresário, tá certo? É melhor, isso tem uma série de benefícios jurídicos e também é um bom marketing você ter uma empresa estabelecida perante a empresa que você representa. Então, eu justifico e recomendo que você tenha uma empresa, tá certo? Você hoje pode fazer vários portes de empresa, mas o contrato, o Sales Agents Agreement, você deve fazer na pessoa jurídica, na PJ, tá certo? Então, é muito importante. Então, primeiro ponto, percentual da comissão. Segundo, o produto. A área que você vai abranger, a exclusividade. Então, por exemplo, eu estou aqui no estado de São Paulo. A área pode ser só o estado de São Paulo. Não precisa necessariamente ser o Brasil inteiro, tá certo? Agora, você pode sim colocar que a sua área de atuação é o Brasil inteiro, sem exclusividade. Então, você pode negociar a área, a região que você vai atuar, tá certo? E o nível de exclusividade. Então, a dica aí pra você. Normalmente, proteja a exclusividade, tem que ser os clientes que você trata. Porque senão, a fábrica que você representa pode estabelecer um outro agente comercial, um Sales Agent. Na mesma empresa que você está visitando. E isso não é bom. Então, você deve deixar claro no Sales Agreement, tá certo? Isso. Outro ponto importante para um Sales Agreement é que você, tá certo? Coloque o prazo desse contrato. O tempo que vai, mínimo um ano, tá certo? Para que você, todo o esforço que você vai despender, esteja coberto. Outra coisa. Exigir que, se alguma das partes desistir do contrato, você pode estabelecer um pênalti, um valor, para dificultar esse processo e cobrir você por algum prejuízo, tá? Ou não, porque também, se você estabelece o pênalti, se você desistiu, você vai ter que pagar. Então, é um caso a se estudar, tá? Mas, você pode estabelecer, e outro prazo, de antecedência, que a outra parte precisa te avisar se desistiu. Tá certo? Então, é muito importante tudo isso, tá certo? E, obviamente, você deve também estabelecer que tipo de suporte você vai receber da empresa que você representa. Exemplo, a custo de amostras, se você vai arcar com isso ou não. Então, recomendo que você deixe todos esses custos como amostras, como catálogos, tudo isso, por conta do seu fabricante, da empresa que você representa, ou seja, do exportador. Tá certo? Então, todos esses pontos são importantes para você fazer um Sales Agents Agreement. Tá certo? Agora, vamos para o próximo, tá? O próximo, pessoal, é o NCNDA Agreement, tá? É uma sigla, tá? N-C-N-D-A. O que que quer dizer o N-C-N-D-A? É o Non-Circumvention and Non-Disclosure Agreement, tá? Esse é um contrato bem interessante para quem trabalha com commodities, tá certo? Por quê, tá? Porque os contratos de commodities são contratos normalmente grandes, tá certo? E quando você começa um negócio como esse, às vezes, você não conhece muito bem a empresa com quem você está, por exemplo, conseguindo um produto para exportar, uma oportunidade, certo? Para exportação. Se você não tem um contrato desse aí, tá? Você começa a intermediar, conversar, passar informações. Essa empresa, tá? Que você está desenvolvendo essa oportunidade, atuando como broker. O broker seria o intermediário nesse negócio. Porque você não tem o broker só no mercado financeiro. Você também tem a figura do broker no mercado industrial, tá certo? Aí o que que acontece? Se você não tem um contrato como esse, essa empresa pode usar as informações que você está passando para ir direto. Agora, se você tiver um NCNDA agreement, para que não haja esse conflito de interesses e de contatos que acontecem em uma relação comercial, você pode, é o famoso, tomar bola nas costas, né? Falando a linguagem popular. Então, esse é um contrato interessante. Existem modelos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Um link para que você possa ver um modelo da Câmara de Comércio Internacional, que é a ICC, International Chamber of Commerce, que você pode propor o seu exportador, porque, veja, você pode estar representando uma empresa aqui no Brasil, mas você pode estar representando uma empresa em outro país aqui da região. Eu mesmo estou desenvolvendo um negócio de exportação de proteína animal a partir do Uruguai, tá certo? Então, quando você faz um negócio como esse, a partir de um outro país, você precisa ter um contrato como esse. Porque se você não tiver um contrato de NCNDA agreement, você pode realmente se complicar. E ele é um contrato também para que as informações que você faça, não só os contatos, não podem ser divulgadas, que é justamente o non-disclosure agrônico. Disclosure o quê? A informação, tá certo? Você não pode abrir, ou seja, non-disclosure, você não pode abrir ou divulgar as informações com outras, tem que ter o quê? Sigilo. Tanto da sua parte, como da empresa que você está representando, tá certo? Então, caso vocês tenham dúvidas sobre essas coisas, vocês podem depois entrar em contato comigo, tá? Pelo e-mail contato arroba selerexport.com Se você tem interesse de trabalhar conosco, ser assessorado, você com certeza, nós vamos fazer um cadastro seu. A gente manda sempre uma ficha de cadastro para te conhecer, tá? Eu não passo informações para pessoas que eu não conheço, mas você entra em contato, depois que a gente fizer seu cadastro, a gente vai te orientar, tá certo? Muito bem. E aí, agora por último, tá? Você tem, aí você vai ver na tela, o IMFPA, tá? Agreement, que é o Irrevocable Master Fee Protection Agreement. O que é isso? É o contrato que você protege a sua comissão, justamente com o... Inclusive, você pode fazer esse contrato, o NC, NDA Agreement, e o IMFPA Agreement, junto, tá? No mesmo. Mas podem ser também separados. E esse é o que você vai proteger a sua comissão por um período. Porque, se não, pode acontecer que essa empresa, num segundo negócio, queira baixar por essa ou aquela razão. E você deve se proteger com relação a isso. Consulte os links e aí você pode ler, tá? Os contratos estão em inglês, mas são fáceis, não são coisas complexas, tá certo? E agora, pra ir terminando esse vídeo, eu vou dar mais algumas dicas. Então, o primeiro é o seguinte, tá? Se você quer modelos de contrato, existe um banco de dados na internet, tá? Especialmente os contratos em inglês, que é o Business Inbox. Eu vou deixar também, aqui no campo de comentários, esses modelos que são bem interessantes, tá certo? Existem também modelos de contratos da representação da ICC, que é a Câmara de Comércio Internacional aqui no Brasil. Ó, iccbrasil.org, tá? Tem os modelos de contratos também. Muitos deles são vendidos, mas também existem os contratos que eles liberam gratuitamente, tá? Mas pelo menos você já tem um modelo para se basear e não são modelos caros, tá certo? E por último, pessoal, consulte também a lei, a legislação brasileira, aquela que eu falei do início. Então, você tem também o link para consultar. O Brasil, realmente, é bastante organizado no que diz respeito ao acesso à lei e à informação. Então, basta você saber qual é a lei a consultar, no caso da lei que regulamenta a profissão do representante comercial, consulta lá, tem lá todos os seus direitos. Agora, as que eu comentei aqui, não se aplica porque são os contratos internacionais que você faz com as empresas internacionais. Então, esse tem que ser um pouquinho diferente. E agora eu vou dar umas últimas dicas para que você possa fazer melhor esse trabalho. Primeiro, se você vai fazer algo que envolve cifras interessantes, muito dinheiro envolvido, sempre consulte um advogado, tá certo? Consulte um advogado com experiência em negócios internacionais para que ele conheça os detalhes da negociação que você está fazendo e te oriente. Aí você vai estar tranquilo. Até porque se der um problema, ele vai poder fazer a ação para receber os direitos que você julga ter caso você tenha tido algum prejuízo. Então, vale a pena. Mas lembre-se, um advogado que tenha experiência internacional, um advogado que não tenha essa experiência não vai poder te ajudar muito. Outra coisa, não comece uma atividade comercial de representação sem um contrato formal. É muito risco você gastar tempo aí porque você não tem remuneração. A representação comercial, ela não tem garantia de que se você não vender, você vai receber alguma coisa. A não ser que você combinou isso no seu contrato. Mas normalmente não é assim. Então, se você não tem contrato, o risco é muito grande. Não trabalhe sem contrato. Terceiro, busque orientação com profissionais com experiência no Comex. Seja um trader para te orientar como é o caso da gente, da Celera Export e da Atena Trading. Você pode entrar em contato conosco. Nós temos 32 anos de experiência nessa área. Podemos te orientar, já tivemos envolvidos com vários negócios e modelos de contrato. Podemos te orientar em conjunto com os nossos advogados, tá certo? Quarto, busque apoio das câmaras de comércio oficiais para servirem de testemunha dos contratos que você formaliza, principalmente com as empresas internacionais. Porque sempre tem que ter testemunha. E a testemunha melhor que tem são as pessoas, são os oficiais das câmaras de comércio. Das câmaras de comércio, inclusive, oficiais. Ou as oficinas, os escritórios comerciais dos países aqui no Brasil. Então, sempre há essa maneira. Se você, por exemplo, faz parte, é associado a alguma câmara de comércio, você pode pedir que a câmara de comércio seja testemunha dos contratos que você firma. E, por último, pessoal, última dica. Os contratos devem estar em inglês e português. E, mais uma sugestão, estabeleça o fórum de discussão aqui no Brasil, para que você possa pleitear as demandas aqui no Brasil. Eu acho que, dessa forma, você vai estar coberto. Por último, sugiro que você faça nossos cursos, o curso Importação Passo a Passo, onde a gente explica todo o processo de importação, também essas questões jurídicas, cambiais e outras mais, principalmente as questões comerciais. E o nosso curso, que é um sucesso, que é o Master Trader Internacional. Já formamos mais de 30 alunos ao longo desses últimos 5 anos. 30 traders que atuam no mercado pelo Brasil. Se você quer entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail para contato.com.com. E acompanhe nossas redes sociais. É só você colocar nas maiores redes, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no antigo Twitter, que agora é o X, aqui no YouTube. Coloca arroba trader underline carlosmoura e você vai nos encontrar e acompanhe os nossos posts. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá teu like, compartilhe esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp e também nas tuas redes sociais. E a gente se vê na próxima semana com mais um conteúdo para te ajudar no comércio internacional. Um abraço e sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.